Fala galera, tudo beleza com vocês? Quarta-feira passada foi o dia dos mortos Então eu resolvi fazer uma lista com as 5 mortes Que mais me impactaram nas séries em que eu assisto Adianto logo que eu vou falar sobre The Wire, The Walking Dead, Breaking Bad House of Cards e Game of Thrones É lógico né? Mas fiquem tranquilos Porque tudo que eu vou falar tem pelo menos 2 anos que aconteceu Você tá ligado né no que eu quero dizer com isso Pô, você passou 2 anos, se você não viu até agora Foi você que tá atrasado meu amigo Não sou eu que tô dando spoiler não Ah é? Pode ser que seja spoiler? Rapaz Então coloca aí, avisa de spoiler Avisa de spoiler E a 5ª morte mais impactante Foi a de Omar no seriado The Wire Considerada por muitos a melhor série dramática de todos os tempos The Wire teve muitos personagens marcantes Porém mais singular deles Sem sombra de dúvidas foi Omar Lirou Ele é um homem negro Homossexual e que rouba somente de traficantes As histórias de Omar Sempre são fantasiosos Mas o mais divertido é que em todas elas O mito sempre se torna maior do que a lenda Tem um determinado momento da série Que sua reputação já é tanta Que se alguém falar Omar, caminhou! Todo mundo sai correndo Omar, caminhou! Todo mundo sai correndo As suas seguidas escapadas da morte Fizeram com que a gente imaginasse que ele nunca fosse correr Sem nenhuma larga E uma bala atinge seu cérebro Ele cai no chão e morre Tudo isso foi feito por um garoto de 12 anos Dentro de uma padaria qualquer A morte de Omar serve para nos lembrar Que por mais que ele seja um personagem extremamente carismático Ele é só mais um bandido negro e anônimo Que vive nas ruas de Baltimore Que a qualquer momento alguma coisa pode dar errado Isso é The Wire, meus amigos A quarta morte chocante Ficou com as garotinhas Lizzie e Mika Samuel Qual que der de uma série que tem altos e baixos Você pode gostar muito de alguns momentos Pode gostar pouco de outros momentos Eu particularmente gosto muito da segunda metade da quarta temporada O mundo pós-apocalíptico deve ser muito cruel Mas não tiveram nenhuma pena dessas duas garotinhas Mika era mais na dela Não queria matar ninguém Era super tranquila Super de boa Queria ser uma boa menina Lizzie, por sua vez, era mais atirada Matou algumas pessoas para salvar os amigos Mas ela tinha um problema Ela criava laços afetivos com os zumbis E estava com sérios problemas para diferenciar os zumbis dos seres humanos Hum... Nossa... Você até que é um zumbi bonitinho Você vai se chamar Pedro Você vai se chamar João É... Muito ruim Considerando que ela não iria mais conseguir se encaixar nesse universo Carol não deu uma solução Infelizmente não dá mais legal Eu te amo, Lizzie Terceiro lugar ficou com o Hank Shredder de Breaking Bad Breaking Bad é a minha série favorita de todos os tempos Muitos são os momentos de morte marcantes do seriado Mas nenhuma foi mais impactante do que a de Hank Shredder A cena se passa num episódio mais bem escrito da história Me lembro que quando eu assisti eu fiquei tão impactado Que fui pesquisar na internet a nota do episódio no IMDB E as mais de 70 mil análises davam a ele uma média 10 Sem dúvidas que esse é o episódio definitivo da série E que mostra sem perdões a evolução dos personagens Ao longo dos 5 anos em que nós nos acompanhamos Hank morre cabeça erguida Fala uma frase que eu não consigo me esquecer A segunda morte mais impactante para mim foi a de Zoe Barnes em House of Cards A primeira cena da série já demonstra que Frank Underwood não é um cara que você pode confiar E nunca está para brincadeira Ele mata o cachorro que estava agonizando em sua frente Vira para a câmera e diz Há dois tipos de dor A dor que te torna mais forte E a dor inútil que se reduz ao sofrimento Eu não tenho paciência para inutilidade Ela e Zoe Barnes entram num jogo de interesse Ela querendo crescer como jornalista E ele utilizando-se dela para vazar informações importantes na imprensa Tudo funciona perfeitamente como planejado Só que no final da temporada eles se desentendem E ela resolve que vai investigar um pouco sobre a possibilidade dele ter se envolvido na morte do candidato ao governador da Pensilvânia Peter Lusso Quando algumas evidências vêm à tona Ela resolve encarar ele de frente E o que é que ele faz? E o primeiro lugar ficou com a morte de Ned Stark em Game of Thrones Hoje em dia está todo mundo batizado Todo mundo sabe que em Game of Thrones ninguém está a salvo Ele era o cara mais honrado da série O personagem principal O mocinho E ele tinha acabado de descobrir que os filhos do rei na verdade não eram filhos do rei Eu fiquei com a expectativa absurda com o desenrolar dos fatos Mas ao invés de tomar alguma atitude drástica Ele decidiu encarar a rainha Cersei Que muito esperta agilizou a morte do marido Fez o filho tomar o trono E acusou o Ned Stark de traição Tô de boa Vai escapar Tô de boa Vai escapar Tá demorando pra ele escapar Não quero mais brincar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Foram 5 mortes muito marcantes Não deixem de clicar no gostei Compartilhem E se inscrevam no canal Até a próxima, beleza? Agora eu vou te falar, viu? Nada não Eu vou te falar, viu? 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 Legenda por Sônia Ruberti